E aí galera do YouTube aí, do canal do Vanderlei. Vamos botar no YouTube ou no Facebook. Então, se quiser. Se quiser pôr no Facebook, no YouTube, no canal. Uma besta Jaguar 175 libras. Mostra como que arma ali. Já mostramos. Está carregando ela agora. Estou fazendo a regulagem da mira do red dot dessa besta. Aí para vocês o disparo. Entra lá, olha. Certinho.